De assunto? Então vamos nessa O Davi fez uma tatuagem Após toda a polêmica envolvendo ele na última semana Que também tinha uma tatuagem Ele fechou o braço, né? Agora tem mais uma? Gente, uma semana depois? Pois bem, ele mostrou no seu Instagram Que decidiu fazer mais uma Vamos assistir, olha só O outro braço O homem é bravo, o homem é bravo Deixou o meu Instagram daquele jeito essa semana Vamos lá, rapaziada, arriscar mais um dia aí Vou pra cima A gente quer muito porque veio do pouco Então Vou pra cima É, mas ele não falou que estava com febre De 215 graus lá E agora já está fazendo outra? Pois bem, logo depois Davi apagou essa postagem Das suas redes sociais O que novamente continua passando pra gente A imagem de amadorismo, né? Uma postagem feita num perfil tão grande Como o do Davi Se é apagado logo na sequência Todo mundo já baixou e já publicou depois, né? Então Já começou errado de novo Vale lembrar que a primeira tatuagem que o Davi fez Foram desenhos feitos em todo o seu braço direito Um leão Uma águia Um olho e um relógio E que ele afirmou ter tido febre Depois de ter feito a tatuagem O que acabou ocasionando, claro No momento em que ele Não Não pôde mais, né? Receber a Tamiris Já fez É, tá aí o print da primeira tatuagem E aí, ô Kerline Opiniões? Ai, Dieguinho A gente É uma coisa que a gente já sabe E eu vou te falar uma coisa Eu vou dizer pra vocês Eu não tô mais esperando Nada do Davi Assim Eu não tô esperando nada Nada novo Nada surpreendente dele Eu acho que ele realmente é um menino Que ganhou 3 milhões de reais Ele tá vivendo um momento Que ele nunca viveu Por ter uma origem muito humilde Né? Ele tá num momento dele de deslumbre E eu vou te falar É Ok Ok Ele não procurar Né? Ainda um Um profissional Uma ajuda de uma equipe profissional Mas dê Uma hora A ficha vai cair Sabe? Eu entendo que uma hora A ficha vai cair Talvez, né? Porque também Pra algumas pessoas não cai mesmo E E ok Cada um com a sua vida Mas cara Uma hora o dinheiro acaba Então ele vai vendo ali Os gastos dele Ele vai tomar talvez Né? Opa Calma que agora Eu vou ter que Vou ter que dar uma segurada Aqui no negócio Então ele tá vivendo o momento dele Ele tá comprando carro novo Tá reformando casa Tá botando casa pra alugar Pra render dinheiro ali Tá fazendo tatuagem Que era um sonho dele Então deixa Ele tá vivendo Ele tá vivendo E Ele tá vivendo algo Que ele nunca Nunca teve Né, Dieguinho É É algo também Compreensível Sabe? É algo compreensível O que não é compreensível O que não é compreensível São as mentiras Que são faladas Pra Pra os seguidores Né? Pra as pessoas que acompanham ele Que querem o bem dele Né? Que querem ver ele prosperando Que querem ver ele fazendo Publicidades Coisas boas Isso eu não acho legal Isso eu não acho legal É Olha A gente Continua acompanhando aí Toda a trajetória do Davi Né? E voltamos A gente parece repetitivo Sempre Eu sempre falo a mesma coisa Mas É É Se você fizer comparações Com outros ex-BBBs Você percebe uma trajetória Muito diferente Do que a que o Davi Tá tendo, né? Parece que o Davi ignora Tudo O que falam De construtivo Pra ele Eu acho que esse é o grande problema Do Davi É que ele não escuta As críticas As sugestões Construtivas Pra que ele Siga num caminho De crescimento E não de Crítica E chacota Como muitas vezes Ele acaba Passando aí É inevitável Volto a dizer Que nenhuma marca Nenhuma empresa Quer fechar público Com alguém Que tem uma imagem Desgastada As empresas Vão querer Aquelas pessoas Que todo mundo vibra Quando vê uma postagem Na internet Exemplos dessa temporada Beatriz Brasil do Brasil Fernanda Né? E tantos outros aí Que Acabam aproveitando Muito bem Essa visibilidade Que o BBB24 Trouxe Pra continuar Fazendo dinheiro E Eu não vejo isso acontecer Com o Davi A preocupação dele Tá Em fazer tatuagem A preocupação dele Tá Em tentar De alguma maneira Continuar sendo Falado na mídia Ele não tá nem aí Se tá sendo Bem falado Ou se tá sendo Mal falado É de estar em destaque Né? E falta E falta Novamente Conteúdo Eu vejo Que o Davi Tá sem Conteúdo A L Cardoso Falou isso Também Davi Tá sem Conteúdo É sem Conteúdo Por exemplo A blogueirinha Já levou Vários ex-BBBs Já levou Vários Levou a Fernanda Esses dias Lá no programa Dela Né? Cadê o convite Pro Davi? Diz que na semana Que vem Pode ser que a Domitila Esteja por lá Do BBB passado E o Davi Desse ano Por que Que não foi Chamado? Por quê? Porque provavelmente Não tem ali O mesmo impacto Não tem Não tem a mesma Repetição Ou talvez Não se adapte Muito bem Aquela Aquela proposta Do programa Da blogueirinha Então assim Realmente Lamentável A gente vai Continuar acompanhando E torcendo Para que o Davi Escute as críticas Com carinho E melhore Né? Porque ninguém É que torce Para que o Davi Se ferre Pelo contrário A gente quer Que ele Consiga crescer Tanto quanto Os outros Estão conseguindo Aliás A gente colocou Uma enquete Aqui no chat Você acha Que o Davi Precisa se afastar Das redes? Sim Você coloca Aí A sua opinião Não Você também Responde Que a gente Quer saber Tá bom? Aproveita também Para deixar o seu like E se inscreva Aqui no canal Bom Vamos mudar de assunto Mas antes Meus amores Antes da gente Continuar com as notícias E hoje O nosso central Está recheado Nós agora Vamos com O nosso Conexor Enzo Quiz Conexões Do UOL Que lançou Uma área De passatempo Com jogos Gerados Por inteligência Artificial No Conexões O usuário Recebe uma tela E a tela